Fala, galerinha, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Antes de começar o vídeo, deixa seu like aí, ativa o sino, se inscreva na TV Alphiverde, dá essa força aí pra gente. Bom, começando aí com duas notícias, né? Uma é uma notícia aí totalmente sem sentido, né? O Felipe Melo e o Davidson, eles foram... eles podem ser punidos, né? O Palmeiras foi intimado sobre possíveis punições para esses jogadores, né? O Felipe Melo que nem está no Palmeiras mais e o Davidson. E olha por que que eles foram punidos, né? O Felipe Melo foi denunciado por um jogo brusco, grave, né? O qual é produzido mediante o emprego desmedido da força. Quer dizer, então o cara não pode chegar forte, senão pode ser punido. E o Davidson, foi punido, essa possível punição para o Davidson, é por conduta antiesportiva contra os jogadores rivais ou outras pessoas que não sejam os oficiais de jogos. É, devem ter pego, né? Aqueles chances que o Davidson vai pra torcida, né? Enfim, são dois jogadores que não vão mais jogar no Palmeiras, né? Pelo menos por enquanto, né? O Davidson já não vai mais jogar no Palmeiras, já foi falado. E o Felipe Melo já tá no Fluminense, né? Vamos ver, né? Ainda não tá concluído, né? Essa punição para os dois jogadores. Foi intimado, né? E uma outra notícia, notícia boa dessa vez, que os jogadores do Palmeiras aí da base, né? Os moleques da base, o Gustavo Garcia e o Vanderland renovaram o contrato com o Verdão. Inicialmente, os vínculos deles eram até o final de 2024 e agora o novo acordo, né? É válido até o final de 2026. Uma ótima notícia aí para o torcedor, porque além de contratar jogadores, que é importante, não só contratar é importante, mas também manter aqui os jogadores da base que tem um futuro promissor pela frente, né? No caso do Vanderland e do Gustavo, tem um futuro enorme pela frente, assim como fez com o Danilo, né? De manter o Danilo aqui esse ano, como a Leila falou, no meio do ano ele não sai. Eu acho muito importante isso aí para o Palmeiras, né? Garantir que esses jogadores continuem aqui trabalhando firme para chegar e serem titulares do time titular. Bom, é isso aí, deixa seu like, ativa o sino, se inscreva e comenta aí o que você achou dessas punições aí, né? Será que vai rolar ou não vai? E da renovação dos jogadores da base. Gostaram da renovação? Comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal e obrigado aí por assistir o vídeo da TV Verde. Grande abraço, fui! Valeu, rapaziada!